Música Quinta-feira 4 de julho, boa tarde pra você, CRN1 começa agora. O púlpito do projeto Povo Pergunta passou a manhã de hoje na Tijuca. Moradores puderam contar aos vereadores as principais dificuldades enfrentadas do bairro. As dúvidas sobre segurança pública apareceram de várias formas. Andressa, que é enfermeira e trabalha em dois hospitais da Tijuca, relata que quando chega pra trabalhar, não há policiamento. Tem que estar no espaço às sete horas, sair de casa muito cedo, quatro e pouca da manhã eu já estou saindo, ainda está de noite, escuro, e eu não vejo segurança pública nenhuma, nem lá quando eu sair de casa, na estação de Bangui, nem quando eu chego aqui. Se eu estou ali no Maracanã, naquela pista, chegar até o hospital, vários colegas já foram assaltados. Jorge sugeriu que o horário do programa Segurança Presente seja ampliado. Os furtos e roubos acontecem a partir de oito horas da noite. Se puder esticar até dez horas, muitas pessoas já saíram e ajudaria melhor. Os vereadores explicaram as maneiras com que o município pode contribuir. Segurança pública, realidade, não é uma responsabilidade dos vereadores, da prefeitura. Assim, mais acontece, não deixa de ser também um conjunto que o prefeito pode estar contribuindo com o governador, porque isso é mais da esfera do governo. Só que as coisas acontecem na cidade, então não está deslocado. Então, eu já falei e falo sempre dentro da Câmara de Vereadores, enquanto o prefeito com o governador não fizerem ação juntas para o povo, essa situação não vai melhorar. Nós trouxemos o Segurança Presente para a região da Grande Tijuca e vamos, sim, oficializar o comandante do Segurança Presente para que estique um pouco mais esse horário de funcionamento do programa. A mãe de Tayane é paciente oncológica e depende do CISREG para fazer o tratamento. Está uma fila para entrar na fila. Então, estamos ali à mercê, esperando que os vereadores possam nos dar um apoio aí, principalmente com essa realização, vai dar mais apoio, principalmente à população negra. Então, é importante isso. Seu Sidney apontou o problema da irregularidade das calçadas e travessias no bairro. Tudo desnivelado, quase sempre os idosos tropeçam. Já vi cair, inclusive, eu também quase por esse risco. Valdir, que tem um filho com autismo, reivindicou mais inclusão para pessoas com deficiência, especialmente no transporte público. A gratuidade e a sinalização para as pessoas respeitarem os lugares deles, que eles têm direito, entendeu? Não só os autistas, todos os deficientes em geral, né? Pensar nessa população, né? Para ver se tem mais um pouquinho de respeito contra as pessoas autistas. Os moradores da Tijuca trouxeram uma série de questionamentos pertinentes ao cotidiano da cidade. E os parlamentares passaram a manhã toda respondendo à população. Não somos vereadores? Não somos vereadores dessa cidade? Temos que vir para a rua e escutar o povo, porque é assim que conseguimos, de fato, fazer políticas públicas. O vereador serve como ponte entre esse povo, entre a população e o Poder Executivo, a Prefeitura. Então é fundamental ouvir da ponta, olho no olho, sem edições, a reclamação do contribuinte, do pagador de imposto e a reivindicação para a melhoria da sua vida, do seu ir e vir, enfim. O papel do vereador é estar junto com a população, correndo atrás da rede Amanda. Isso aqui agiganta mais o povo estar perto do vereador. O projeto Povo Pergunta, com a Super Rádio Tupi, segue até o final da semana, percorrendo todas as áreas de planejamento da cidade. E neste momento, o Povo Pergunta está no Largo da Carioca, no centro da cidade. E aí amanhã é a vez dos moradores da Ilha do Governador e de Madureira participarem do projeto. Boa tarde, TV Câmara. Hoje é quinta-feira, 4 de julho, e começa agora o Minuto Corp. E eu vou atualizar você com as principais informações da cidade. Essa quinta-feira será de tempo firme. O sistema de alta pressão que atua no oceano garante um céu com poucas nuvens, assim deixando o céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. A temperatura aumenta ao longo do dia, com a mínima de 20 graus e a máxima de 33 graus. Na Ilha do Governador, a obra da Light continua e ocupa uma faixa na Estrada do Galeão, no sentido linha vermelha, na altura da Praça do Avião. O trânsito ficou lento com retenções nesta manhã. Na linha vermelha, o trânsito também ficou lento entre o Fundão e o Caju, e na Avenida Brasil, entre Ramos e Manguinhos. Hoje tem jogo do Fluminense às 8 da noite, no Maracanã. O time da Prefeitura vai atuar no entorno do estádio. Então fica ligado, porque as interdições estão programadas para as 5 e meia da tarde. E para saber todos os detalhes, você confere no nosso site, o corp.rio. Esse foi o Minuto Corp. Siga as nossas redes sociais, arroba o pera com engenho, e baixe o app corp.rio para atualizações em tempo real. Até a próxima! Cariocas com mais de 5 anos podem se vacinar contra a variante XBB da Covid até o próximo sábado. O objetivo é aproveitar as doses existentes com vencimento até esse dia, que é o 6 de julho. A vacina está disponível em todas as clínicas da família e centros municipais de saúde espalhados pela cidade, além do Supercentro Carioca de Vacinação de Botafogo e de Campo Grande. E uma boa notícia, principalmente para a torcida do Vasco, foi sancionado o projeto de lei complementar que cria a operação consorciada de São Januário. O projeto foi aprovado aqui na Câmara Municipal e prevê a reforma e ampliação do estádio. A assinatura da lei aconteceu um pouco antes da partida contra o Fortaleza. Vamos todos cantar de coração, a cruz de malta é o meu perdão. A solenidade de sanção da lei que contempla a reforma do estádio de São Januário aconteceu no próprio estádio do Vasco, antes do jogo contra o Fortaleza. Ela foi assinada pelo prefeito Eduardo Paes. Todos nós temos uma memória afetiva profunda com esse lugar que é São Januário. Esse lugar aqui foi só não palco de muitas vitórias do Vasco da Gama, mas faz parte da história política do Brasil. Esse clube foi o clube que pela primeira vez enfrentou racismo no futebol. Nunca é demais lembrar disso. Torcedores, dirigentes do clube, moradores e vereadores participaram do evento. A gente está fazendo isso por vocês. Vocês merecem isso. Vocês merecem um Vasco gigante em todos os aspectos. Acho que é um dos momentos mais importantes da história. Se a gente pudesse picotar o Vasco, a história do Vasco em alguns momentos, acho que esse seria um dos momentos mais importantes. É um marco para o clube de regatas Vasco da Gama acontecer isso. Enfim, é a vitória dos torcedores, também do clube. E a expectativa é mil, né? Para começar as obras, ver o estádio novo. Se a gente voltar a jogar aqui, dois anos e meio, vai ser bem difícil. Mas estamos na expectativa. A lei complementar de autoria do Poder Executivo foi aprovada na Câmara no dia 18 de junho deste ano, depois de três audiências públicas. O projeto recebeu emendas, entre elas duas que destinam recursos para contrapartidas. Uma emenda estabelece que 6% do valor arrecadado com a operação seja destinado a obras de melhorias no entorno do estádio de São Januário. A outra determina que R$ 150,00 de cada metro quadrado negociado seja direcionado a um fundo de mobilidade, que será investido em obras de melhoria no trânsito. O presidente da Câmara do Rio, Carlo Caiado, ressaltou a importância do projeto, que irá beneficiar uma área da cidade que necessita de investimentos. A Câmara Municipal se dedicou, se comprometeu em colocar com rapidez a aprovação, debatendo com três audiências públicas, e chegou, depois de várias emendas do Parlamento também, o melhor projeto que vai reconstruir o estado de São Januário, garantindo a sua história de 22 mil espectadores para 47 mil espectadores. garantimos que uma emenda parlamentar nossa, a garantida verba para a obra no entorno do estádio, que tem um alcance social, como eu falei, das comunidades do Arará, aqui da Barreira do Vasco. Vereadores destacaram a importância do trabalho da Câmara para a aprovação do projeto e os benefícios para o clube e para quem mora na região. A Câmara Municipal foi fundamental nesse processo e a gente tem um orgulho enorme de ter participado de tudo isso. O mais interessante é que o grupo de vereadores, independente da sua torcida, independente do time de cada um, estavam unidos para fortalecer o Vasco nesse momento histórico de recuperação do estádio, de revitalização de toda essa área do entorno do estádio do Vasco da Gama. Um passo importante agora para a reforma e reconstrução e ampliação de São Januário. Vai bater um pouquinho saudade, né? Que a gente tem muitas emoções, muitos momentos marcantes aqui, mas a gente sabe que é uma conquista para o Vasco, uma conquista para a cidade, uma conquista para todo cidadão carioca. Além da gente fomentar todo o entorno, além da gente criar condições de trabalho para muita gente aqui do lado, a gente também faz justiça ao clube de regatas Vasco da Gama dentro da sua grandiosidade. Então, realmente, é um momento muito bom, muito feliz mesmo. E virão outros projetos, não é porque um é vascaíno, outro é flamenguista. Não, não, não. Isso é a essência da cultura do povo carioca. O que é bom para o esporte da cidade do Rio de Janeiro, o que é bom para a cidade do Rio de Janeiro, para todos aqueles que querem ver o Rio de Janeiro vencer. Não só o Vasco vencer, mas também a nossa cidade, que sai vitoriosa nesse processo. A Câmara deu todo o suporte, fez emendas, ajustou o projeto, que também vai atender toda essa comunidade local, com infraestrutura, vai fomentar aqui o turismo, vai desenvolver emprego. É histórico para a cidade, para o clube de regata Vasco da Gama, para toda a torcida, para o nosso país todo. Vasco é Vasco, né? A previsão é de que as obras comecem no final de dezembro deste ano. O projeto, que institui a Operação Urbana Consorciada, estádio de São Januário, no bairro Vasco da Gama, prevê um total de 197 mil metros quadrados de potencial construtivo. Ele indica o quanto se pode construir em seu próprio terreno, respeitando a zona da cidade em que ele está localizado. A lei também aumenta a capacidade do estádio, que poderá receber pelo menos 45 mil pessoas. A gente, com a modernização do estádio de São Januário, a gente traz a possibilidade de um público muito maior, de uma receita para o clube muito maior, de um entretenimento muito maior, de uma economia para o Rio de Janeiro muito melhor. e a grande preocupação que a gente sempre teve com as nossas favelas, com as nossas comunidades, que vão ter oportunidade de um crescimento econômico enorme. Uma última informação, o fornecimento de água tratada está suspenso hoje em parte da Zona Norte. A medida, segundo a concessionária Águas do Rio, é para viabilizar uma ação de melhoria no sistema de abastecimento. Os bairros que devem ser mais atingidos são Rocha Miranda, Honório Gurgel, Turiaçu e algumas regiões de Bento Ribeiro e de Marechal Hermes também. A normalização do fornecimento deve acontecer de forma gradativa em até 72 horas depois do término do serviço, que está previsto para o fim do dia. CRN1 termina aqui. Outras notícias do Legislativo Carioca e da cidade logo mais, a partir das 7 horas da noite no CRN2. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também ao vivo pela internet. Excelente tarde para você, obrigada pela companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho